Inteligência artificial e eleições não combinam, não combina com democracia, é danoso E tem vários meios pra isso acontecer Tem deepfake de voz, de voz e rosto, tem conversa com o IA, tem imagem por IA, tem vídeo gerado por IA O problema não é a ferramenta, tudo tem o mesmo centro, a mentira, a malícia por trás do uso, o intento, o dolo Fake news é danoso pra democracia, é a criação de uma mentira que normalmente causa ódio, medo, repulsa Que dá gasta à repercussão e no fim quem perde é a mídia, que perde confiabilidade Fica mais difícil de acreditar em qualquer notícia O problema não é acreditar na notícia, e sim a desconfiança generalizada que surge de todo o conteúdo ao redor Essa semana a Willy's Chocolate Experience viralizou no mundo todo em Glasgow, na Escócia Com um jardim encantador, uma jornada com enormes doces, esculturas misteriosas e surpresas mágicas Além dos misteriosos espaços duplos nos textos e ilustrações feitas por inteligência artificial O ingresso custava 40 libras É só olhar pra essas imagens que dá pra saber que não foi feito por uma pessoa Essa aqui do Twilight Tunnel tem descrições cheias de erros Vivui sounds, energetic sounds, empréte, um monte de lero lero que não se encosta Porque a IA tem dificuldade de gerar texto em uma imagem Aquela coisa que parece de sonho, né? Quando você tá escrevendo um sonho, que você escreve tudo errado Mas você tem certeza que tem palavras corretas ali Famílias compraram ingressos, crianças foram, afinal as imagens de divulgação estavam maravilhosas Você ia confiar no evento Não tinha absolutamente nada de real nas imagens Mas ah, vamos lá, ficar uma hora fora de casa numa experiência bacana, num galpão E a gente com certeza vai conseguir se divertir Não, todos foram enganados A cenografia era mínima pra não existente Scripts feitos por IA que contavam histórias sem sentido Umpa-lumpas depressivas E nenhum chocolate na fábrica de chocolate Chamaram a polícia, atrizes e atores contratados não foram pagos Quem foi pediu o reembolso do ingresso e até agora ninguém recebeu Nem quem trabalhou lá A manipulação ultrapassa o entretenimento Nos Estados Unidos, mês passado, uma ligação falsa com a voz do presidente Joe Biden Feita por deepfake Foi usada pra pedir que eleitores não votassem nas primárias A sociedade precisa estar atenta aos perigos que a manipulação por IA representa Num contexto geral E também num contexto democrático Se você não me conhece, eu sou Bruna Bufar E Nath, por favor, roda a vinheta Esse é o Canal Meio Você já assina o Meio? Se inscreve no canal e assina o Meio, vai? De graça ou o prêmio? Pra ter notícia de verdade, né? Vamos lá, a verdade é importante, né? A realidade é importante A digitalização do mundo atrapalha um pouco esse processo Quando o real se torna cada vez mais abstrato, digital O caso de Glasgow fica emblemático, teatral Porque famílias compareceram, tiveram a esperança de ser um evento bacana E receberam um evento pífio, sem decoração A culpa é da empresa Da organização De quem decidiu usar apenas imagens digitais De um evento físico A ligação falsa de Biden foi encomendada por um consultor político Pra desencorajar eleitores a votarem Ele pagou 150 dólares a um mágico pra ter o áudio E assim, a ligação aconteceu As pessoas acreditaram? Não muito Mas desconfiaram Porque demanda uma pesquisa pra negar aquilo Demanda um esforço ativo pra saber que o conteúdo ali é falso O Pedro Bial, a Anitta, o César Tralho Os três já foram vítimas de deepfakes em vídeos Tem muito deepfake aqui no Brasil O César Tralho teve uma matéria inteira falsa Criada com uma imagem dele Pra fazer pessoas baixarem um joguinho de após Olha o esforço Mas veja, é um esforço que sai barato O consultor político dos Estados Unidos pagou 150 dólares por um áudio Que foi ali entregue pra algo entre 5 a 25 mil pessoas E o mágico ainda deve ter lucrado um bom tanto Porque esses softwares deepfakes de áudio são baratos Tem de graça, tem pago E os pagos começam ali em coisa de 1 dólar A mágica ali foi muito barata A matéria falsa do tralho tinha milhares de visualizações Em várias redes sociais diferentes O vídeo tava no Quai, no TikTok, no Instagram, no Twitter Tava por tudo E é uma ferramenta barata A partir de 19 dólares por mês Já tem disponível pra vídeo Áudio Tem de graça Por 19 dólares se lança um vídeo falso Que pode ser monetizado ainda por cima em outras redes Que ele ainda pode ser usado pra distribuir mentiras Ou também em pornografia, né? E isso assim também pode ser monetizado Estudantes já foram vítimas de deepfake Porque os alunos usam o IA Pra manipular imagens de meninas E fazer nudes falsas Celebridades são vítimas de vídeos Em que trocam os rostos de atrizes pornôs Por uma Emma Watson da vida E assim fazem o clode desses vídeos Que também monetizam Com a imagem de outra pessoa Sem consentimento O mundo está ficando maluco E Carmen Lúcia sabe disso Ela que está com o presidente do TSE Nas eleições deste ano Falou sobre a garantia da democracia Do seu discurso Sobre a regulamentação das IAs Nas eleições O TSE ainda decidiu Que as redes sociais são Solidariamente responsáveis Civil e administrativamente Quando não removerem Imediatamente conteúdos E contas Que atuem Contra o Estado de Direito Estamos num limite Em que o conteúdo Feito por inteligência artificial Já pode se passar Como não feito por IA Pode ser que você Saiba identificar Que saiba que Mãos são problema Texto Textura de cabelo Movimentos orgânicos Pode ser que você Saiba disso Entonação da voz Mas tem muita gente Que à primeira vista Já não discerne O que é feito por IA E o que não é É mais um risco enorme Para a democracia Em ano de eleição Municipal Qual o dano? O dano maior É a desconfiança geral A cientista política Nara Pavão Que falou no assunto Diz que por estarmos Numa sociedade Muito polarizada É difícil Que um deepfake Ocasione uma mudança De voto Mas também Ela não garante O efeito Considerando que Este ano Estamos em eleições Municipais Menos polarizadas Com eleitores Mais indecisos O Felipe Nunes Diretor da Quest Diz algo parecido De que Estamos tão polarizados Que a desinformação Causa uma Confirmação Da cremas Não dúvida do voto Os deepfakes Fazem barulho Alcançam Muita gente E mobilizam As pessoas A agirem E tentarem Convencer Pessoas próximas De que aquilo É verdade Quando elas caem E é fácil De fazer Algumas Ferramentas Maiores E conscientes Proíbem A geração De imagens Áudios Ou vídeos De celebridades Ou de pessoas Públicas Não tem como Tem um aviso Você não consegue fazer Mas até aí Às vezes Você consegue driblar Dependendo da ferramenta Mas ainda existem Ferramentas menores Que se popularizam Justamente por permitir O uso De celebridade O problema É a confusão social Que deepfake causa A desconfiança Nas instituições Ou até O prejuízo Pensa Deepfake Que precisa ser regularizado Não só nas eleições Precisa ser regularizado De forma Generalizada Mas nas eleições Carmen Lúcia Tá certíssima Principalmente No uso de chatbots Tem projeto De lei Interimitação Pra tentar criar Uma normativa De uso De inteligência artificial Interimitação Vídeo com rosto De político Pode ser falso Áudio com voz De político Pode ser falso Evento de entretenimento Fofinho Com divulgação Maravilhosa Pode ser falso O que reina hoje E sempre é Na dúvida Pesquisa Pergunta Infelizmente ainda É a melhor saída A procura por informação De qualidade Porque tem muita tecnologia E ferramenta nova surgindo Barata Ou de graça Que no fundo É muita máfia por trás Muito dano à sociedade Vejo vocês na próxima Curadoria Tchau Tchau Obrigado.